Aí ele pediu um pedaço de minha maconha pra usar junto, entendeu? Um craque. Aí eu falei que não ia dar não, falei que não ia dar não. Aí lá ele foi e puxou uma faca pra mim, eu peguei e fiz um disparo no braço dele. Fiz um disparo no braço dele e ele nem voltou e nem nada, ele continuou se alterando. E eu também me alterei com ele, porque eu vi que ele puxou a faca, eu peguei e fiz mais dois disparos. Aí ele foi e saiu correndo. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Águas Lindas de Goiás, Jardim América 4. Clayton Kennedy desapareceu na virada de ano. Ele teria saído de casa, era um menino que era usuário de drogas e a família já sabia disso. Tinha de vez em quando envolvimento com algumas coisas erradas. Mas a família é preocupada com o desaparecimento dele. Fizeram uma ocorrência policial na delegacia aqui de Águas Lindas de desaparecimento de pessoa. Esses cinco dias eu não durmo, eu não como. E a angústia de não saber se está vivo ou morto. Esse é o coração de uma mãe que está desesperada porque não vê o filho desde a noite do ano novo. Eu arrumei as coisas da ceia de ano novo e ele foi, eu fui para o salão, ele passou no salão, pegou a bicicleta do meu esposo e falou que ia lá embaixo. Na casa dele? Não, só falou que ia lá embaixo. E foi a última vez que eu vi ele. Depois disso, nem notícias? Nem notícias. No dia 2 de janeiro, dois elementos foram presos. O Ederson e também o João Vitor. Os dois foram presos num roubo. Eles teriam roubado um carro. Com eles foi apreendida uma arma de fogo. Por que você foi preso? Eu fui preso porque eu estava na casa, comprei um carro roubado, me deu na feirinha no domingo, comprei um carro por mil reais e estava lá em casa. Agora você comprou o carro por mil reais, você sabia que ele era roubado? Tinha mais ou menos, falou que era tipo assim, se caísse numa blitz, aquela já risca de ser preso. E no desenrolar dessas investigações surgiu uma informação para o pessoal do 1º DP, de que tanto o elemento, o Ederson, como o João Vitor, os dois teriam envolvimento com um crime de roubo que aconteceu em Ceilândia. O menor de idade teria participado desse roubo, inclusive teria sido reconhecido pelas vítimas. Só que a partir desse roubo, dessa situação que teria envolvimento no menor, ele desapareceu. Ninguém mais tinha notícia dele e tudo mais e a polícia continuou as investigações. Já se tinha uma ideia de que ele poderia ter sido morto. E essa investigação no GIH, aqui na cidade de Aguas Vindas, chegou para o doutor Kleber Martins e a equipe de policiais. E aí eles começaram a interrogar mais vezes o Ederson Evander. E ele acaba então por confessar que realmente tinha cometido o crime. E você levou o moleque, você que desolvou o moleque? Não, não, ele saiu correndo, entendeu? Ele correu. Aí eu nem vi quando ele saiu correndo, nem vi que eu nem quis mais atrás, que ele já tinha saído fora já. E também nem valia a pena correr atrás mais para mais nada. Aí no primeiro disparo que eu fiz, eu vi que eu tinha acertado ele. Aí os dois últimos disparos, eu nem vi se tinha acertado. Se acertou, eu não sei. Foi quando ele saiu correndo. Ederson Evander Barbosa dos Santos. Ele confessa, friamente, que matou o menor e a motivação seria uma porção de maconha. Clayton Kennedy, o garoto, acabou sendo morto e o corpo dele foi desovado no meio do mar. Próximo de onde o menor foi encontrado, a polícia civil, o pessoal do G.I.H., encontrou, inclusive, uma munição de 38, provavelmente em recarregar ou manusear a arma. Essa munição caiu lá no local. Ele vai ser devolvido ao sistema prisional aqui de Águas Lindas, onde vai ficar à disposição da justiça agora, respondendo por roubo aqui, por roubo em Brasília e por um homicídio. DF Alerta, a notícia na Velocidade. Ederson, como é que foi a história desse menor? Por que você matou esse moleque? Foi igual eu estava na filmagem, entendeu? A gente ia passando, igual o meu depoimento, eu estava acabando de sair de casa, aí eu estava indo na boca de fundo pegar uma droga, uma maconha para me fumar. Aí eu estava indo com esse João Vitor, que estava ficando mais eu na minha casa, entendeu, senhor? João Vitor é aquele que veio da Bahia, o cabelinho de manga chupada, o Lourinho. Isso, ele chegou no sábado e na segunda, na terça-feira, na terça-feira ele já foi preso. O João Vitor participou de quê? Ele roubou, ele fez o quê? Não, ele roubou um carro, mas eu... Só participou do roubo do carro, daquele astro. Foi isso mesmo. Aí eu estava indo pegar a minha maconha na boca de fundo, aí foi eu e o João Vitor que eu tinha chamado dele, aí eu estava indo na padaria com o Drapão, aí eu fui junto com ele, aí logo no caminho a gente encontrou esse rapaz. Esse menor. Foi esse que eu matei ele, entendeu? Eu assumi que eu matei ele. Aí a gente estava indo, ele era usuário de crack, entendeu, senhor? Tipo assim, ele já tinha me visto há alguns dias lá também, por pouco tempo que eu estava lá, e eu tinha conhecido também, sabia que ele era usuário de droga, quando eu fui lá na boca de fundo pegar a droga, eu virei lá, entendeu? Aí nesse dia eu estava indo, aí ele foi e seguiu a gente, ainda conversou, ainda pediu, perguntou se estava com droga, se perguntou se tinha maconha, eu falei que não tinha não, eu estava indo comprar. Aí ele estava indo também, a gente foi andando até lá, comprar a droga, entendeu? Aí assim que eu entrei na boca de fundo, o João Vitor foi e seguiu para a padaria, aí eu peguei e entrei, e ele também entrou também a pegar a droga dele. Isso, entrou a pegar a droga dele. Aí assim que eu saí, como eu tinha rodei com uma poção de maconha de 25 gramas, entendeu? Que eu nem sei se o policial apresentou, que foi essa maconha que eu peguei lá, na boca de fundo. Aí esse menor foi e me pediu um pedaço da maconha, aí eu falei que não ia dar não, que ele tinha pegado a droga dele, que ele usasse a dele. Aham, que ele usasse a dele, que ele usa crack, aí ele pediu um pedaço de minha maconha, assim, para usar junto, entendeu? Um crack, aí eu falei que não ia dar não, falei que não ia dar não. Aí lá ele foi e puxou uma faca para mim, eu peguei e fiz um disparo no braço dele, um disparo no braço dele, e ele nem voltou e nem nada, ele continuou se alterando, e eu também me alterei com ele, porque eu vi que ele puxou a faca, eu peguei e fiz mais dois disparos, aí ele foi e saiu correndo. Com aquela arma que foi apreendida, com aquela arma quando você estava na sua casa, que você disse que usava para a sua defesa. Isso. Aí você deu os disparos, e você levou o moleque, você que desusulou o moleque? Não, não, ele saiu correndo, entendeu? Ele correu, aí eu nem vi, quando ele saiu correndo, eu nem vi que eu nem fiz mais atrás, porque ele já tinha saído fora já, aí também nem valia a pena correr atrás, não esperava mais nada, aí no primeiro disparo que eu fiz, eu vi que eu tinha acertado ele, aí os dois últimos disparos, eu nem vi que tinha acertado, se acertou eu não sei, foi quando ele saiu correndo, aí eu vi que já tinha saído correndo, eu peguei e voltei para casa, fui para casa normal. Mas você já tinha roubado na Bahia, você já tinha, já veio da Bahia, já era ladrão lá? Não, não, eu roubava lá, eu roubava, eu tinha tirado uma cadeia lá, aí eu saí, foi quando eu vim para cá para trabalhar, puxou quanto tempo na Bahia de Cana? Lá, se eu não me engano, eu puxei 11 meses e uns dias. Aí que saiu da cadeia e veio embora? Foi para me trabalhar, até trabalhei aqui, fiquei um mês trabalhando, aí logo depois que acabou o serviço, aí a gente fraca, eu fui roubado. Caiu na gandaia de novo, e se juntou com as parceiragens erradas? Aí deu o que deu. E agora com um crime pior ainda, que é o homicídio, né? Mais pesado, eu estou ciente disso aí, mas... Pagar, né? Pagar, fazer o que? Vai tomar rumo? Oi? Vai tomar rumo? Vou procurar melhor isso aí. É isso aí, como eu já tinha procurado, mas não deu certo. Acabou voltando para o mesmo lugar, entendeu? Mas... É isso aí, o que eu tenho para falar é isso. A verdade é essa, entendeu? É isso aí, é isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri